E a Secretaria de Ordem Pública realizou mais uma demolição na região do Itaiangá. Agentes colocaram abaixo três andares de um prédio irregular na comunidade da Tijuquinha. A Defesa Civil havia interditado o imóvel devido a uma inclinação lateral da edificação. De acordo com a Prefeitura, não havia licença para a construção do prédio, que possuía oito apartamentos por andar. A ação de demolição foi realizada antes que os apartamentos fossem ocupados, o que provocou o prejuízo de quase 3 bilhões de reais para os responsáveis pela construção.